Vamos saber do nosso café da manhã? Fred Silveira já tá passando vontade em mim, porque ele já pede pros meninos começarem com a imagem do doce, que é pra me matar mesmo, né Fred? Bom dia, meu amigo, onde é que você tá? Bom dia, Manuela! Bom dia pra você que nos acompanha. Claro que eu vou começar a sexta-feira fazendo figa pra você, né? Como você tá vendo aí, e eu sei que você quase não gosta de um chocolate, mas ó, já fiz o levantamento, esse é fitness, viu? Você acredita? Mesmo? Agora, deixa eu te contar um negócio. Antes desse aqui, eu achei, ó, eu vou falar um negócio pra você. Eu achei um negócio aqui que ia dar certinho pra você levar pra sua casa. O quê? Adivinha? Não sei, traz pra mim já, eu não sei nem o que que é, mas já traz. Olha aqui, ó, Joãozão, olha aí. Joãozão vai te mostrar. Pensa no trem desse. Pensa no trem desse. Com a boca lá embaixo, olha aí, ó. Nossa, Fred, não dá nem pra imaginar. Pensa, rapaz, e tá geladinho, olha. Pensa no trem desse. Não, agora pensa as meninas com o desse em casa. Pessoal, as meninas são alucinadas com Nutella. Toda vez que vai em supermercado, alguma coisa, a minha mais velha pede, a mãe compra Nutella, aí de vez em quando eu vou lá e compro um potinho. E confesso pra vocês que eu gosto também. Agora, se eu tivesse um desse em casa, meu amigo, não ia nem caber no vídeo mais. Pois é, agora deixa eu te falar uma coisa. A gente vai fazer um passeio aqui, Manu, o pessoal tá chegando aqui pra tomar café naquele buffet tradicional que todo mundo já conhece, a gente já conhece também, que é delicioso. Eu não saio daqui sem fazer, né, aquela figuinha pra você, você sabe disso. Agora eu quero te contar um segredo, Manu. Vamos fazer o seguinte, se você acertar agora, quantos anos vai fazer a delicata no mês que vem, eu vou levar um presente pra você. Detalhe, eu vou pagar. E o seguinte, o que você pedir eu vou levar. Você fala, Fred, eu quero isso aqui, eu vou levar. Agora tem que acertar, hein? Tem que acertar. Mês que vem é aniversário da delicata, são muitos anos de história. E aí eu quero perguntar pra você, Manu, ela, apostando agora, quantos anos vai fazer a delicata no mês que vem? Quanto isso eu tô indo lá na Rainha do Pão pra gente... Quantos anos, muitos anos? Olha que maldade, olha isso. Muitos anos, sei lá, eu acho... Nossa, Fred, para, tem dó. Olha lá. Gente, é enroladinho com queijo e goiabada, é isso? Exatamente, cheio de queijo e goiabada. Olha que delícia, eu passo aqui, não tem como não mexer não, irmã. Meu Deus do céu. Ô, Fred, eu tô aqui pensando, maquinando. Agora vem comigo aqui. Já, já... Quanto tempo, quanto tempo, tô tentando aqui. Maquine aí, maquine, maquine, maquine. Sei lá, vai, 30 anos. Já tá pronto. Não, errou, passou longe. Vou dizer pra você, pode diminuir um pouco mais. É novinha, Manu, é novinha. Então, 5 anos. 5 anos. Vamos lá, eu tô fazendo a pó. Não, não, aí também você exagerou, né? Vamos um pouquinho mais pra cima, vai. 10. Um pouquinho mais pra cima. 10, acertou. Nossa, e aí, esse é o primeiro que eu falo. Você falou muitos, eu tô ganhando. Vai já no mês que vem. Exatamente. E olha, a gente tá já preparando pra esse período de festa, e por isso, hoje, a gente trouxe um kit de festa, pra entrada de festa. A Rainha do Pão tá do meu lado, vai explicar pra gente. Agora, desse aqui, eu vejo direto na casa da Manu, porque esse é cor de gente que tem bom gosto. Bom dia, Rainha do Pão. Bom dia, bom dia, Manu, bom dia, Fred. Bom dia. Amém. Olha aí, Manu, que coisa mais linda que nós preparamos hoje. Nossa, que delícia. Isso aqui é o diferencial nosso. Isso aqui é pra entrada de festa? Isso, aqui é a nossa mesa de entrada. Patês, tábuas de frios, sanduíche natural, carta musical. O que é a carta musical? Olha aqui, essa aqui é pra você acompanhar junto com o patê. Ah, entendi. Isso aqui é carta musical, porque parece aqueles negócios de música. Isso, as letras. Ai, nossa, esse povo inventa moda. Olha aí, ó. Ô, Manu, esse aqui eu já vi lá perto da sua piscina. Esse aqui eu já vi perto da piscina da Manu, porque esse aqui é coisa de rico. Esse queijo aqui, eu nem sei falar o nome. Como é que é o nome desse queijo aqui, ó? É o Bri. Como é que é o nome desse queijo? Não, vem cá, Rainha do Pão. Não, vem cá, deixa de conversa. Não, como é que é o nome? A Manu me ajudou. Não, como é que é? A Manu me ajudou. É o queijo Bri. Ó, esse aqui é o Bri. É o queijo Bri. Isso é coisa de rico, porque esse aqui lá em casa, os meninos só estão acostumados com mussarela. Ó, deixa eu contar pra você. Essa mesa aqui, Manu, faz parte da mesa de entrada de festas, que as pessoas procuram muito, né? Então, hoje a gente preparou, porque no mês que vem, vai ser o mês todinho de comemorações de 10 anos de história da Delicata Pães. Então, assim, essa mesa é pra você que tem casa, vai receber gente no final de semana, quer fazer um negócio diferenciado e, primeiro, com qualidade, a Delicata Pães tem qualquer unidade. Isso. Como o Fred falou, nós vamos contar a nossa história de Delicata 10 anos, que até aqui o Senhor nos ajudou, que foi uma história muito... que quem conhece, quem nos segue, sabe como foi sofrido chegar até aqui. Então, nós vamos contar um pouquinho da nossa história a partir do mês que vem. Então, fiquem ligadinhos aí nessas novidades e quem não entende o que é Delicata, a partir do mês que vem, vai entender o que é Delicata, o que tá aqui no nosso coração mesmo. O que foi chegar até aqui. Cecília, agora me conta uma coisa. Ô, Manu, você lembra que no ano passado, a Cecília fez um bolo gigante, não sei se você recorda. Lembro. Aquele bolão gigante. Esse ano vai ter bolo também, pro cliente? Vai. O ano passado foi 90 quilos o primeiro bolo da manhã e o da tarde foi 70 quilos. Esse ano nós estamos querendo mudar, aumentar mais. Vamos ver como que a confeitaria vai reagir a esse desafio. Vamos lá então. Seguinte, ô Manuela, mês que vem tem aniversário. Aí, ó, mostra de novo. Essa mesa que você tá vendo aqui, ó, geralmente esse é o almoço na casa da Manuela. Esse aqui é o salado de lagarto, que a Manuela, ela liga pras oito funcionárias dela e fala assim, ó, faz o almoço hoje que eu quero uma mesa de briga. Manu, tô indo pra casa do telespectador e, ó, mês que vem tem aniversário delicato e a gente vai tá aqui. Mostra a mesona da casa da Manu, hein? Que delícia, Fred. Eu amo isso aí, gente. Nossa, que delícia. Chega o fim de semana, a gente realmente quer uns desse aí, viu? Obrigada, viu, Cecília? Que Deus continue abençoando vocês. A gente sabe do esforço de vocês e vocês são merecedores de todo esse sucesso. Fred, meu amor, um beijo pra você. Vai lá pra casa do telespectador que eu tô doida pra conhecer quem é o telespectador ou a telespectadora. Acho que ele falou o telespectador, hein? Daqui a pouquinho a gente fala, mas tá bonito, não tá? Ó, fim de semana, pede isso.